O terceiro congresso diocesano foi realizado neste domingo no centro de eventos do Parque de Exposições em Francisco Beltrão. Em torno de 2.500 ministros de toda a diocese participaram do evento durante todo o dia. Um congresso como esse, ele fortalece os vínculos, ele nos reencanta, nos anima e nos dá muita esperança porque estávamos, diríamos, dispersos em virtude da pandemia por longo tempo. Esse congresso já devia ter acontecido há dois anos, mas infelizmente não foi possível. Graças a Deus, hoje estamos aqui realizando-o. É um momento assim de reencontrar os nossos ministros, fortalecendo-os na missão que eles receberam da igreja da diocese de Palmas Francisco Beltrão. Ao longo do domingo, diversos momentos de oração e formação. Padre Deuclésio Vigineschi abordou o tema vocação, motivação e espiritualidade. Fundamentado em Abraão, Moisés, eles tinham projetos, mas Deus os chama. E nesse chamado eles vão conduzir o povo de Deus para uma terra prometida. É missão nossa, dos ministros, conduzir o povo para um ambiente de paz, de família. É missão nossa, dos ministros, conduzir o povo de Deus para uma terra prometida.